Na catequete de hoje o Papa Francisco falou da nova Beata Brasileira e pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida para o nosso povo. Bom dia Adelita e a todos. O Papa Francisco saudou os peregrinos de língua portuguesa presentes na Praça São Pedro, de modo especial os de São Salvador, da Bahia, Anicuns, Taubaté e São Paulo. Em seguida falou da mais nova Beata Brasileira. Anteontem, em Crato, no Estado Brasileiro do Ceará, foi beatificada a benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a Palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo. E fez um pedido. Um aplauso à nova Beata. O pontífice rezou pelo povo brasileiro, pedindo a intercessão da padroeira. Prego a Nossa Senhora Aparecida. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. Da intolerância e da violência. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses sobre o discernimento e disse que este, o discernimento, não é principalmente um procedimento lógico. Ele incide sobre as ações e as ações têm uma conotação afetiva, que deve ser reconhecida porque Deus fala ao coração. E citou a desolação como primeira modalidade afetiva do discernimento. Explicou que esta é definida como obscuridade da alma, perturbação interior, impulso para coisas baixas e terrenas. O Santo Padre acredita que, de certa forma, todos nós já vivemos a experiência da desolação. O problema é como poder lê-la, orientou o Papa, pois também ela tem algo importante para nos dizer e, se tivermos pressa de nos livrar dela, corremos o risco de perdê-la, pois pode ser um indispensável sinal de alarme para a vida, convidando-nos a explorar paisagens mais ricas e férteis que a fugacidade e a evasão não permitem. E concluiu dizendo que, se soubermos atravessar a solidão e a desolação com abertura e consciência, podemos sair revigorados sob o aspecto humano e espiritual, pois São Paulo lembra que ninguém é tentado além das próprias possibilidades, pois o Senhor nunca nos abandona, disse o Papa. Porque o Senhor nunca nos abandona mais. Em seu apelo, disse que observa com horror os acontecimentos que continuam a manchar a República Democrática do Congo e que lamenta profundamente a agressão que ocorreu nos últimos dias em Maboia, onde pessoas indefesas foram mortas, incluindo uma freira. De Roma, Danúbia Gleiser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã.